De frente para o mar vejo as ondas se quebrar Nesse imenso oceano eu quero mergulhar Na profundidade oculta do meu ser Vai embora o velho eu para o novo renascer Vai embora o velho eu para o novo renascer Até vos perceba a vida nos faz forte Nossas conquistas não são obras da sorte Vigiando pensamentos não caiu na ilusão O refém dos exigios vive eterno escravidão Eu quero libertação que faz a vida ser mais bela Ser livre pra sonhar e acordar ao lado dela Nesse novo dia feito pra nós dois Me entrego ao momento e deixo o resto pra depois Na brisa da manhã assistindo o sol nascer Sentindo-se mais vivi em cada novo amanhecer O medo limitante hoje não existe mais Dossas de coragem tornam o homem mais capaz Todos iguais, relativos pelo tempo Lembranças permanecem vivas nos pensamentos Legado de uma vida fixada na memória E o poeta é um artista que eterniza essa história De frente para o mar vejo as ondas se quebrar Nesse imenso oceano eu quero mergulhar Na profundidade oculta do meu ser Vai embora o velho eu para o novo renascer De frente para o mar vejo as ondas se quebrar Nesse imenso oceano eu quero mergulhar Na profundidade oculta do meu ser Vai embora o velho eu para o novo renascer Estou além do horizonte Onde os olhos não podem ver Atravessando oceanos e ilusões Pra enfim me conhecer Não existe fórmula perfeita Receita pra felicidade A vida toda é um segundo É um sopro de liberdade Eu sinto um novo tempo Vem se aproximando Prosperidade e benção Se manifestando Me entregando ao sentimento De pura gratidão Vejo o horizonte Em uma nova direção São encontros Tua vida Experiências marcantes Pessoas brilhantes Lugares apaixonantes Somos bons amantes Compartilhantes Desse bem edificantes Do saber Ser feliz com quem tem Praticantes do amor O mais simples verdadeiro O longito que fraciona Pra me sentir inteiro Focado no melhor Sinto útil a quem me ama E meia frustrações Não perca esperança Tempo de mudança Guiado, protegido Muito agradecido Por todos meus amigos Família que me ama mesmo Não sinto perfeito Minha mãe e meus irmãos É um coração fora do peito Meu pai, um homem bom Me ensinou a ter respeito Só certo prevalece O erro não é aceito Meu daddy já vimestre Fazer pra sobreviver Coisas boas acontecem Se passamos a fazer Se passamos a crer Tudo vai ser diferente O sorriso dela Já me deixa mais contente Um dia de sol Uma tarde de domingo Com Deus ao meu lado Jamais estou sozinho Bom dia, meu amor Tudo bem contigo Dia de descanso Dia lindo Maravilhoso, né? Perfeito de coisas boas Tem que aproveitar Cada segundo dessa vida Cada segundo aproveitado É uma maravilha, né? É uma dádiva Viver esse presente de hoje Não é? Estou morrendo de saudade de você, tá? Forte abraço aí Manda um beijo pra Nath, tá? Beijão Se cuida Fica com Deus Aproveita aí Esse final de semana Maravilhoso 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 Maravilhoso